É loucura aqui na Tapeçaria Chique, tudo em 7 vezes pra você. Dê uma olhadinha nesse tapete. Esse é o tapete tipo sisal, na medida de 1,5 por 1. Gente, 7 parcelas de R$ 5,90 é muito barato. Rantônia de Barros, R$ 400. Shopping Plaza Chique, te esperando. 61905900, é só correr.